E aí galera, beleza? É nóis! Bom, eu sou o Doutor Dóis, você já me conhece aqui, tá escrito aqui na brusa. Na brusa! E aí coisinha? Ou coisinha, vocês também já conhecem coisinha. Nós estamos aqui hoje pra fazer um vídeo diferente, tá? Não, aí vamos fazer um vídeo que nós vamos participar do negócio da Melius. Oh, não! Melius, vocês não sabem o que é, mas eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. É que esse daqui é o nosso vídeo de apresentação. Eles estão escolhendo aí umas galera pra fazer umas participações nos negócios, pra ver quem que vai conseguir ganhar uns parados aí e virar um grande youtuber. Não, mas vai tentar, né? Por enquanto hoje ninguém vê nossos vídeos, mas acho que nós vamos participar pra ver se alguém vê nossos vídeos, porque vai ter gente que vai ver os vídeos das pessoas e vai votar e vai coisar e vai, tudo bem. Mas esse é um vídeo de apresentação, né coisinha? Esse é o vídeo de apresentação e eles querem que nós falem um pouco sobre nós. Oh, não! Não, nós, eu. Eu e o canal. Você não, tá? Você não precisa coisar. E então, sobre mim, eu sou o Doutor Gori, meu nome é... Posso falar meu nome? Não, vou falar meu nome agora não. Depois fala meu nome. Fala meu nome. Ah, lá no Coisa tem meu nome. Então eu sou o Doutor Gori, sou do canal do Doutor Gori, nosso canal é um canal de humor, tá? Aí eu procuro levar alegria pras pessoas falar com as coisas. Pras pessoas tá tudo coisado hoje em dia. Oi, todo mundo coisado, todo mundo triste, todo mundo brigando por causa de um monte de coisa que não tem nada a ver. E nós vêm aqui pra falar uns negócios que ninguém vê, mas nós faz, nós tenta. A nossa página tá fazendo. A parte sua de olhar, de ver o vídeo, vocês têm que fazer também. Vocês têm que vir aqui ver o vídeo, deixar joinha, deixar comentário. Se inscrever é pedir demais, mas tudo bem. Nós pede também. Mas se vocês não quiserem coisar o coisinha, clica. Ele clica lá no joinha, mas tudo bem. É, o que que nós produz no canal? Bastante vídeo sobre... É que nem o Jerry Seinfeld. É, um monte de coisa sobre nada, né? Fala de tudo, um pouco, nós faz vlog. Nós procuramos fazer vídeo engraçado, né? Engraçado, independentemente do tema. Tem hora que o negócio foge do nosso controle. Não consegue ser engraçado. Eu nunca consigo ser engraçado. Tudo bem, nós temos. Não tem também. Um dia nós vamos conseguir. Gente, pelo amor de Deus, vocês não podem acabar com o YouTube antes de eu conseguir uns, sei lá, uns 2 mil inscritos. Oh, não! Eu já tá com 1.200 e pouquinho já. Estamos chegando lá. Vai demorar uns 10 anos aí, mas nós chegamos nos 2 mil. Vocês não me enganam, ok? Então, ela se pergunta também o que a gente tem que falar. Qual que é o nosso sonho? O meu sonho, o meu sonho de verdade mesmo, sonhíssimo, sonho mesmo. De creme? Não, de creme não. De creme é gostoso, mas eu não quero de creme. Eu quero de goiabada. Mas tudo bem. O meu sonho era ser um comediante. Eu queria ser um comediante quando eu era pequeno. Eu assistia bastante os Trapalhões e eu gostei. Uma vez eu até escrevi uma carta que eu ia mandar para os Trapalhões para eles deixarem eu trabalhar lá. Oh, não! Mas tudo bem. E nós vai participar desse negócio da Melius, quem sabe nós realiza o nosso sonho de chegar nos 2 mil inscritos. O sonho é sonho de ninguém falando que o negócio não é impossível para Deus. Vai que Deus ajude nós e nós consegue. Então, esse é o nosso sonho. Aí lá também as perguntam qual a nossa dificuldade, coisinha. Nossa dificuldade, essa é a coisinha. Você já falei do coisinha? Já falei? Já. Nossa dificuldade é que nós não temos tempo para gravar, mas nós não temos local para gravar, tá? Eu, por mim, eu gravaria vídeo todo dia, mas não tem onde gravar. Então, vai ficar gravando na rua, na rua, o barulho do vento, das coisas. As pessoas, as pessoas coisinhas, já chamam a parte do vídeo, mas as pessoas não veem. Mas tudo bem. Então, a nossa dificuldade é essa, é que as pessoas não veem o nosso canal. Não deixam joinha, não deixam like. Vocês viram que eu coloquei o óculos aqui para a touca enxergar direito, né? Touquinha, você está enxergando? Olha ela bem na câmera, tá? Olha ela bem, tá? Eu pus um grau maior nela para ver se ela veio direitinho. Então, essa é a nossa maior dificuldade. A gente tem um lugar para gravar, então a ideia vem, aí eu escrevo. Mas eu não consigo escrever. Eu escrevo na hora de gravar, eu não consigo fazer nada que está escrito. Então, mas tudo bem. Então, essa é a nossa grande dificuldade. E claro, pedir para as pessoas conhecerem com o nosso canal, virem deixar. Tem outra dificuldade. Ninguém dá joinha, ninguém comenta e ninguém vê. Acho que ninguém vê, não é. Ninguém vê, mas... Agora nós vamos participar do desafio da MLUs, quem sabe, né? Vamos por assim, eu quero entrar para ganhar, mas se não ganhar, pelo menos alguém vai ver nossos vídeos. Falar, o Dr. Gore, vamos lá ver o vídeo dele. Aí vê os vídeos lá da MLUs dos... Vai ter uns desafios, vai ter uns negócios. Então, tudo bem, tá? E por que que não é que é participado da coisa? Para nós conseguir visualização. Visualização não. Para nós conseguir que as pessoas conheçam o nosso canal e virem ver as coisas. Vai que as pessoas gostam e escrevem, né? E o cara é legal, o cara é engraçado. Não é engraçado? Mais ou menos. Ele falou que ele é engraçado. Falei assim, eu sou engraçado, ele não. Mas tudo bem, eu vou te perdoar dessa vez. Então, galera, é isso daí. Nós vamos participar desse desafio MLUs. Agora eu vou falar para vocês o que é a MLUs. A MLUs é a maior empresa de cashback. Você sabe o que é cashback? Quem sabe falar inglês sabe que cash é dinheiro e back é de volta. Então, você vai ter... É tipo assim, é uma empresa que ela trabalha com mais de 1.600 lojas. Então, o que que acontece? Você vai na loja e compra. Então, você compra naquela loja, a MLUs te ajuda e te dá um pouco dessa grana que você gastou de volta. Ah, ninguém quer o dinheiro. Ai, que sapato maravilhoso. Ah, mas você já tem mil sapatos, amor. Não, mas eu quero aquele. Aí vai e compra o sapato, sei lá, quanto que paga no sapato. Um sapato de milão. Aí tem lá uns negócios já do retorno da grana. Você vai conseguir lá um retorno da sua grana. Então, tudo bem, você pagou milão, mas vamos supor... Suposição, hein? Faz de conta. Não vou dizer que é isso. Mas vai dizer. Vamos supor que você paga o cenhão. Mas pega o cenhão. Não é cenhão, gente, por favor. Coisinha, fala que não é cenhão. Não é cenhão. Então, não é cenhão, mas vai que é cenhão. Então, é só para dar um exemplo. Você gasta milão e pega cenhão. Então, você gasta um pouquinho aqui. Aí você tem sempre o dinheiro de volta, tá? E como que a Melis consegue fazer isso? É porque a empresa paga para ela, para devorgar as empresas dela. E depois, esse dinheiro que ela pega, ela pega e devorga um pouquinho para você. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu vou pôr o coisinho sentado ali, ó. Vou tentar ficar olhando para ele de vez em quando, tá? Vou ficar olhando para ele de vez em quando. Então, é... Não, fica na sua. Fica na sua. Fica na sua. E o Du... E o Du, ó. O Du quer estar ali. O bom é que esse dinheiro vai para a sua ponta de corrente. E já é. E é dinheiro de verdade, tá, gente? Não tem maracutaia. Você não precisa... Ai, é marketing, multi, não sei o quê. Esses negócios que os caras falam de coisa de subir aí. Não tem nada a ver. O negócio é limpo. Melius, mas eu vou participar do negócio. Ele vai dar uns prêmios para mim. Mas se você entrar lá e se fazer o seu cadastro no site, Melius... Agora eu não lembro o nome. Mas eu vou escrever aqui depois na edição. Eu sei escrever? Escrever aqui. Melius... Acho que é... Ó, eu vou falar, mas faz de conta. Se não for, depois seis coisas, tá? Melius.com.br. Faz de conta que é. Se não for o que eu falei, vocês vão no que está escrito aqui. Então, vocês vão lá e faz o seu cadastro e vê como que o negócio é legal. Aí eu falo assim, ah, a coisa está difícil. Não tem dinheiro. Só que lá, o dinheiro está difícil. Não está, não. É que você não conhece a Melius ainda. Então, agora você conheceu a Melius, você vai ficar chique. Você viu que a vinheta do começo aí é da Melius, né? Eu vou colocar ela de novo no final, porque nós estamos participando... Nós estamos participando? É, nós já se inscreveu. Nós estamos participando do desafio Melius. Esse é o dois, tá? E tem um monte de gente que está padrinhando aí. Pelo menos os padrinhos. Acho que vai ver os nossos vídeos. Nossa galera vai ver os nossos vídeos. Alguém vai ver os nossos vídeos. Vem aqui, coisinha. Boita, boa, boa, coisinha. Alguém vai ver os nossos vídeos. Tá, tchau, que nós vamos embora já. Então, é o seguinte, esse daqui é o nosso vídeo de apresentação. Nós estamos indo embora e se você ainda não conhece, vai lá no site da Melius. Eu vou colocar de novo aqui, para você poder ver, conhecer e já ficar cadastrado. Porque não é hora de votar em nós, né, coisinha? Eu vou fazer o seguinte, não é hora de votar em mim, não é hora de votar no coisinha. Eu vou votar no canal. Você votando nos nossos vídeos, né, coisinha? Tá, tchau, que senão eles não vão votar no C. Tá, ok? Então, é isso daí. Nós vamos embora. Olha, o óculos até caiu aqui da touca. Ah, por isso você não está enxergando direito ali o que está escrito. Porque estava escrito um negócio ali onde a coisinha estava. Então, gente, acessem melius.com.br. Se não for o que eu falei, está escrito aí de novo. E vocês vão deixar um like nesse vídeo? Então, deixa um like nesse vídeo. E tamo junto no desafio Melius número 2. Eu e o coisinha estamos indo. Até a próxima. Aí vem a vinheta da Melius. Então, vai pra lá ou vai pra cá? Vamos pra baixo. Ah!